Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Se você chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já está inscrito no canal e acompanha meu trabalho, gratidão imensa sempre, gente. No vídeo passado, a gente falou da lealdade inconsciente da criança interior, os vínculos que na infância a gente acaba criando para poder pertencer a um sistema familiar. São vínculos inconscientes que na infância a gente cria para poder se sentir aceita, acolhida e pertencer a um determinado sistema familiar que é a nossa família, né? Então se você chegou nesse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, o vídeo passado, é necessário que você assista todo aquele vídeo para daí vir nesse vídeo para a gente dar sequência. Porque aqui a gente vai fazer um exercício, vai fazer uma vivência de EFT. Eu já vou chegar lá, já vou explicar. Mas precisa assistir o vídeo passado, certo? Então, como eu já falei no vídeo passado, na infância, quando a criança não recebe o afeto, o acolhimento, a proteção, os elogios na medida que ela precisa para crescer saudável emocionalmente, porque afinal de contas esse é o alimento emocional para crescer um adulto saudável emocionalmente. E mesmo quando a gente recebe isso na infância, não é garantia de que na fase adulta nós vamos realmente sermos saudáveis emocionalmente. Mas ele nos dá uma base, ele nos fortalece. Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece. Então, para as gerações de 30 anos para frente, é muito maior o número de pessoas que não receberam isso na infância do que receberam e hoje conseguem ter inteligência emocional, conseguem ter uma vida mais saudável emocionalmente. Então, só para vocês terem uma ideia. O que acontece é que lá na infância, quando a gente cria esses padrões de lealdades inconscientes, de vínculos para nós sermos aceitas, para nós pertencermos a um determinado sistema familiar, muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa lealdade inconsciente, ela vai embora com a gente na fase adulta. A gente acaba levando padrões de comportamentos na fase adulta que não nos favorecem mais, que não têm mais o mínimo sentido e que começam a sabotar a nossa vida. E a gente não para para perceber que isso foi gerado lá na época da infância, lá quando nós éramos crianças. Então, hoje, eu trago um exercício de EFT, uma vivência aqui, para que a gente possa se libertar, liberar esses vínculos de uma vez por todas. Talvez seja necessário fazer mais vezes esse exercício, não é um exercício, uma única vez, que vai liberar vários padrões inconscientes de lealdades da criança interior. É preciso fazer mais vezes, é preciso entrar num compromisso consigo mesmo de libertar os poucos, não forçando a barra e não criando uma certa ansiedade ainda para se desvincular desses padrões. Porque muitas vezes você passa uma vida criando certos padrões de comportamentos para se sentir aceita, para se sentir incluída em um determinado sistema familiar e o tempo passou, você já é adulta ou já é adulto e isso quase que se torna um perfil, uma identidade. Então, romper com esses padrões é preciso entender que é aos poucos, não é de uma hora para outra. Precisa ser um compromisso consigo mesmo, ok? E uma dica para você identificar se você tem esses padrões inconscientes de lealdade, se você ainda está mantendo certos padrões de comportamento por conta dessa lealdade inconsciente, eu vou dar umas dicas aqui que podem facilitar a compreensão. Sabe quando a gente acaba ficando boazinha demais, que tem uma necessidade de agradar as pessoas, para poder se sentir incluída em algumas turmas de amigas, de amigos, na vida social, nas equipes de trabalho, com os colaboradores, com nossos colegas, quando a gente acaba sendo muito permissiva, aceitando tudo, não reivindicando nada, inclusive muitas vezes alguns insultos no ambiente de trabalho, que a gente acaba fazendo de conta que não vê, só para não criar complicação, só para ficar boazinha, bonzinho. Então dá uma pensadinha aí, excessos de carência, dificuldade de se conhecer melhor, dificuldade de ter um autoconhecimento profundo. E sabe por quê? Porque normalmente quando você tem dificuldade de se conhecer, de praticar o autoconhecimento profundo, está ligado com a dificuldade de ficar sozinha ou ficar sozinho. Toda pessoa que tem dificuldade de olhar para dentro, possivelmente tem dificuldade de ficar sozinha, porque o autoconhecimento, ele é necessário você passar por alguns períodos da vida, alguns momentos consigo mesmo. Não é no meio de uma turma, não é no meio de uma festa que você vai se autoconhecer. Você se autoconhece praticando meditação, cuidando do seu interior, olhando para dentro, se conhecendo melhor, se interiorizando. E isso só acontece sozinhos, gente. A gente não consegue fazer isso no meio de uma turma, no meio de uma galera, numa festa, num parque com várias pessoas. Nós precisamos desse momento de solitude, não é solidão, não confunda. Então, se você tem essa dificuldade, muito que provavelmente que você tenha alguma carência fora da medida, e essa carência fora da medida pode ser, sim, problemas com a autoestima, problemas com o amor próprio, insegurança acima da média, e isso vai refletir nos relacionamentos, vai fazer com que você não consiga ter um relacionamento afetivo, saudável, e nem com amizades. E isso também reflete depois com dificuldade de se relacionar no trabalho. Então, aqui eu já dei bastante pistas, bastante pistas, mas assista o vídeo anterior para você entender um pouquinho melhor como que a gente acaba internalizando certos padrões que não nos favorecem para a gente poder sobreviver, na verdade, para a gente poder se encaixar em determinados sistemas familiares. Vamos lá para o nosso exercício, respire fundo agora. Se você já é acostumado a fazer os exercícios aqui no canal, só me segue. Se você, de repente, está vendo pela primeira vez esse vídeo, assista o anterior e depois assista todo esse vídeo. Volte, pause e daí faça junto comigo, ok? Dúvidas sobre a prática da técnica de EFT? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link com acesso a um curso que eu criei, que eu desenvolvi um curso online, onde tem todo o passo a passo, a auto-aplicação de forma correta, efetiva, inclusive para conhecer a história da EFT. Aí depois você vai poder fazer a auto-aplicação da técnica com mais eficiência, de forma correta, certo? Então, vamos lá, respire fundo, faça três respirações bem profundas, procure nesses minutinhos não interromper o exercício, sair um pouquinho de cena se você conseguir ficar sozinha ou sozinho agora. Se concentre nessa técnica agora para você fazer essa limpeza emocional, certo? Respirando fundo... Comece batendo aqui no ponto do Karatê, e eu vou falar frase e você repete e me segue, ok? Mesmo que eu tenha criado padrões de comportamentos para me encaixar, que não me fazem mais bem, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu tenha criado padrões de comportamentos para me encaixar, que não me fazem mais bem, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. novamente. Respire fundo, solte os ombros. Agora eu vou falando as frases e você me acompanha, me segue, tá? Eu estava buscando apenas me encaixar. Eu queria somente pertencer. Eu estava buscando ser aceita, ser incluída. Nessa busca eu criei muitos padrões, padrões que eu criei para me encaixar. Padrões que não me favorecem mais. Mas eu não sabia fazer diferente. Eu agi por sobrevivência. Eu queria me sentir incluída. E acabei me deixando de lado. Eu não sabia que isso ia ser ruim. Eu não sabia que isso ia me sabotar. Eu não percebi que hoje eu já posso me libertar de tudo isso. Afinal de contas, o tempo passou. Eu não sou mais uma criança. Mas ainda tenho uma criança ferida em mim. Ainda tenho uma criança carente em mim. Eu acabei acostumando ser assim. Mas na infância foi o jeito que eu encontrei. Se hoje a minha criança está ferida, eu posso acolher essa criança. Eu posso curar essa minha criança ferida. Afinal de contas, eu posso soltar a dor da minha criança interior. Então, por isso eu digo para a minha criança interior agora, solta essa dor. Você está pronta para brilhar. Eu amo você. Você está segura agora. Não precisa ficar presa a essa dor. Você está presa porque você não sabia que já dá para soltar essa dor. Você é parte de mim, minha criança interior. Você é parte de mim, minha criança interior. Eu fiz escolhas conscientes. Eu fiz escolhas conscientes. E na infância, eu não fiz escolhas conscientes. Eu estou pronta para fazer escolhas conscientes. Eu estou pronta para fazer escolhas conscientes. Eu estou pronta para desapegar daquelas dores. Eu estou pronta para acolher a minha criança interior. Espira fundo. Respira fundo, solte os ombros. O seguinte exercício é uma conexão da sua criança interior, uma integração para você acolher, amparar, porque se hoje você tem ainda algum padrão inconsciente, alguma lealdade inconsciente que você está repetindo e que não te beneficia mais, possivelmente, certamente, na verdade, você ainda tem uma criança ferida dentro de você. Então quanto mais você se integrar com a sua criança interior, quanto mais você acolher ela e trazer para o momento presente mais amorosidade, quanto mais você fizer meditações, fizer EFT, quanto mais você olhar para os padrões que a sua criança interior internalizou e que fazem hoje você, adulto ou adulta, repetir padrões de comportamentos que não te favorecem mais, quanto mais você olhar para ela, mais cura, mais você vai trazer essas questões para o consciente e mais você vai se colocar em movimento disponível para fazer escolhas conscientes, liberando o que foi internalizado, liberando o que você acabou escolhendo no passado e que vinculou inconscientemente situações que não te favorecem. Então você consegue entender, traz para a consciência, acolhe a criança interior e começa a desapegar, a soltar aquelas dores. No momento que você solta, que a cura começa a acontecer, a ideia é que você aumente o amor próprio, aumente a autoestima e com isso crie segurança, crie uma condição interna que favoreça mais a você fazer escolhas mais inteligentes, a você ter essa percepção mais apurada de opa, eu não preciso mais ficar sendo boazinha para agradar, eu não preciso mais ser uma pessoa extremamente carente, eu posso me preencher de amor próprio, porque quanto mais amor próprio, menor a carência. Você consegue entender a dimensão, o quanto isso é profundo, o quanto isso vai fazer transformações positivas para a sua vida? Então, esse é o exercício de hoje, faça mais vezes, não uma vez só, tenha ele assim para fazer sempre de vez em quando, quando você se sentir com um pouco de desconforto, de insegurança, que está um pouco abalado o seu dia, que tem algum conflito interno, em desajuste, que de repente alguma ansiedade acima da média, vem aqui no canal, faça o exercício e se você quer realmente aprender fazer de forma efetiva como ele foi criado pelo criador, o Gary Craig, vai aqui no link embaixo, acessa o curso online que eu tenho, que você vai conseguir ser uma praticante fiel e assertiva da técnica para fazer realmente de forma que funcione bem para você, certo? Gratidão imensa pela presença, se você gostou do vídeo, dá um like ali embaixo, ajuda a propagar esse vídeo para mais pessoas, compartilhe. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.